Hoje vamos falar de gerações de pilotos diferentes, atual e dos anos 80, vamos falar de Lewis Hamilton, de curiosidades sobre corridas sem abandonos e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Will Bueno e este é mais um Comentando Comentários, aquele quadro onde eu leio, comento e respondo as mensagens que vocês nos deixam aqui no canal e pode ser em qualquer vídeo, pode ser em vídeo mais antigo, vídeo mais recente, então sempre que você assistir um vídeo do Botequim, deixe seu comentário e claro, se inscreva no canal, ative as notificações e eu já começo com o tema que é o título do vídeo, porque eu não gosto daquela coisa de ficar enrolando a pessoa, fazer um título, caça-clique para o cara entrar aqui e aí só falar o que interessa no final do vídeo, não, então já vou logo de cara, sem enrolação, falar sobre o assunto do título, que é que eu comentei no podcast de segunda-feira que eu achava essa geração de pilotos ali, dizia que não devia em nada aquela geração, por exemplo, de pilotos dos anos 80 E aí o Fábio Duarte, ele comentou, Amigão, nunca na vida que esses pilotos atuais se iguala a geração dos anos 80 Olha, eu respeito a opinião, até queria saber a opinião de vocês aqui, deixe nos comentários o que vocês acham em termos de talento, de qualidade Primeiro que eu não entro naquela história, não, porque naquela época, olha, o carro era isso, o carro era aquilo, hoje é piloto de videogame, eu não entro nessa história porque aqueles pilotos lá dos anos 80, eles também corriam com o que tinha de mais tecnológico na época deles, assim como hoje, né, os pilotos correm com o que tem de mais tecnológico na época deles, então, quanto a isso, assim, eu não entro nesse mérito porque cada um corre na sua época com a tecnologia da sua época, então, se os pilotos de hoje são pilotos de videogame, os pilotos dos anos 80 também são pilotos de videogame, por exemplo, comparados aos dos anos 50, né, então, não entro nesse mérito Com relação a talento, eu acho que Lewis Hamilton, o próprio Sebastião Vettel, o Fernando Alonso, ele não deve, principalmente esses três, eu acho que eles não devem em nada, se você pegar ali, comparação a Senna, Piquet, Prost, né, que foram os três grandes ali dos anos 80, Claro, eu acho, sim, que os pilotos dos anos 80, né, que o Prost, o Senna e o Piquet são melhores que Hamilton, Alonso e Vettel, Ok, concordo, acho que são melhores, mas eu não acho que são, nossa, super grande, uma diferença tão grande assim, não, e sem contar outros pilotos também que foram campeões, por exemplo, Nós temos, tivemos o Nico Rosberg, é porque essa década, né, esses últimos anos, nós tivemos um monopólio, né, de títulos aí do Hamilton e do Vettel, nós tivemos o Nico Rosberg, que é um bom piloto, tivemos o Kimi Raikkonen, que também, eu considero um bom piloto, o próprio James Onbutton, Então, eu não acho que, por exemplo, lá dos anos 80, tivemos o Keck Rosberg, tivemos o Nick Lauda, só que já estava ali no final de carreira, tivemos o Alan Jones, que não sei, confesso que eu não conheço muito a sua história para saber o quão bom ele era, e fora outros pilotos vencedores de corridas, como, por exemplo, nós temos o Max Verstappen, nós temos o Daniel Ricciardo, nós temos o Charles Leclerc, que eu acho que são grandes pilotos que serão, tem tudo para ser futuros campeões, né, principalmente o Verstappen e o Leclerc, que são ainda muito jovens, se pegar naquela geração, nós tivemos, por exemplo, o Thierry Butsen, nós tivemos o Alessandro Nanini, tivemos o Hélio De Angelis, que acabou morrendo cedo demais, então, eu acho, eu acho que, se a geração da década de 80 era melhor, e pode até ser, como eu falei, pelo menos em termos de campeões, eu acho que sim, mas eu não acho que tem essa diferença toda, não como muita gente gosta de valorizar demais o que é do passado e não valorizar o que é do presente. Então, essa é a minha opinião, vocês aí, deixem nos comentários a opinião de vocês, certo? Próximo comentário, na verdade, são três comentários em um só. Eu fiz uma crônica comentando sobre os pilotos, né, que ganharam campeonatos fazendo menos pontos no total do que o vice-campeão, só que, graças à regra dos descartes, acabaram sendo campeões, e naquele vídeo eu defendi as regras dos descartes, e eu vou ler três comentários. O primeiro, do Leandro Costa, que falou que acha uma regra boba, com isso a consistência do longo do campeonato não vale nada, em compensação, hoje metade do grid ganha pontos, o que eu acho errado também. O R. Michael 76, para correr o ano todo, pontuar e descartar alguns resultados depois? Acho estúpido, ainda bem que não é mais assim a regra. E o Diogo Gasso, que ele tem uma opinião parecida com a minha, que ele fala assim, melhor regra do mundo, caso contrário, chegavam somente em segundo e poderiam ser campeões, igual quase aconteceu em 2003. Com essa regra, o campeonato ganha um campeonato que tiver mais vitórias, nada mais justo. E evita também um coitado perder o campeonato por causa de um motor quebrado, quando ele estivesse liderando uma prova. Então, é mais ou menos essa a argumentação do Diogo Gasso que eu também defendo. Eu gosto da regra dos descartes, como falei, eu uso isso na Copa Boutique em GP de kart, eu acho que isso é muito legal. Ele deu o exemplo de 2003, acho que 2003 é o exemplo mais claro, que o Schumacher ganhou seis corridas e terminou apenas dois pontos na frente do Kimi Raikkonen. Quase perdeu o campeonato na última etapa para o Kimi Raikkonen. E não que não seria justo com o Kimi Raikkonen se ele fosse campeão, porque ele conseguiu, por exemplo, 12 pódios contra acho que oito do Schumacher. Mas eu acho que a vitória tem que ter um peso maior. Realmente o campeão, pelo menos na grande maioria das vezes, tem que ser o cara que ganhou mais corridas. Pelo menos, é claro, ganhar sete corridas e abandonar todas as outras? Não, mas enfim. Eu sou a favor da regra dos descartes. Essa questão da quebra, mesmo hoje os carros quebrando menos, então o abandono custa muito caro. Então, eu sou a favor da regra dos descartes. Acho que seria muito legal. E fora que permite que o campeonato, de repente, acabe mais tarde. Não que a gente chegue ali faltando seis etapas e já tenha o campeão definido. Eu sou a favor, por mim, voltaria a regra dos descartes. O próximo comentário é do Machado, numa crônica que eu fiz com corridas, num ranking GP que eu fiz com corridas com maior número de voltas disputadas. E aí ele deixou uma pergunta falando assim, Will, já teve corrida onde todos os carros terminaram sem abandonos? Teve sim. E na minha pesquisa aqui, eu achei, foram seis corridas. Cadê aqui? Deixa eu achar. Seis corridas. O GP da Europa de 2011, que foi a corrida onde mais carros chegaram até o final da história da Fórmula 1. 24 carros chegaram ao final da corrida. Na época o grid tinha 24 carros, então foram o GP da Europa de 2011. Tivemos também o GP da China de 2016 e o GP do Japão de 2016, onde 22 carros chegaram, todos os carros, 22. Tivemos o GP da Itália de 2005, onde os 20 carros chegaram, os 20 carros que largaram chegaram. O GP da Holanda de 61, onde tinham 15 carros que largaram, os 15 chegaram. E o GP dos Estados Unidos de 2005, onde só seis carros largaram e os seis carros completaram a prova. Então está aí. Essa é a resposta para a sua pergunta, meu caro Machado. Também temos aqui um comentário do Thiago Silveira, no vídeo que eu fiz com o Lito Cavalcante, falando sobre o futuro do Brasil na Fórmula 1. E aqui é um elogio, eu gosto de receber um elogio, não é bom. Ele fala assim, Realmente foi uma satisfação muito grande, e como ele falou aqui, o Lito foi super gentil, foi super gente boa, aceitou prontamente o convite. Um cara muito 10, muito bacana mesmo. Foi muito legal trocar uma ideia com ele. E eu parecia não estar nervoso, mas eu estava bem nervoso sim. Realmente foi uma satisfação muito grande poder fazer esse vídeo com o Lito Cavalcante. Se você não viu, acompanhe aí no nosso canal, que foi muito legal. Ele falou muito sobre os pilotos brasileiros, principalmente do futuro, sobre os pilotos da base, que são o futuro do automobilismo brasileiro. Nesse mesmo vídeo, o Rob Wayne, porque o Lito falou um pouco sobre a questão do público brasileiro, até fez uma crítica, e o Rob Wayne colocou assim, que o público brasileiro não merece um piloto de Fórmula 1 disputando títulos. Não sabem valorizar nada e nem ninguém. Exemplos de atletas que se destacaram em seus esportes, foram campeões, e depois foram tratados como motivos de piadas enorme. Eu tendo a concordar um pouco com essa questão, não sei se digo que não merece, mas eu realmente vejo essa crítica assim. Aqui no Botequim, por exemplo, em alguns comentários que eu vejo, muita gente xingando o Nelson Piquet, por exemplo, ou xingando o Ayrton Senna. Isso que os caras são tricampeões, os caras são multicampeões. Como xingavam o Barrichello e xingam até hoje, ou xingam o Felipe Massa. E, enfim, eu acho que tem uma diferença entre você criticar ali o desempenho dele em uma corrida, em alguma coisa, ou falar, olha, eu acho que ele não era tão bom como um piloto. Enfim, acho que isso é normal. Mas agora xingar, ofender a pessoa, eu, sinceramente, assim, eu não entendo. Eu não entendo o que leva uma pessoa a xingar, assim, que ele é um lixo, ele é isso, ele é aquilo. E não é brasileiro, mas principalmente que eu vejo que fazem com Schumacher. Eu, sinceramente, eu não entendo, não entendo. Mas é isso, né? Infelizmente, o público brasileiro, pelo menos, tem essa tendência, não só na Fórmula 1, mas em outros esportes também, como fizeram com o Anderson Silva, lá que o Anderson Silva perdeu a luta, xingaram, um monte de gente xingando o cara. Enfim, não dá pra entender. E o último comentário aqui do André Ogawa, André Ogava, pergunta assim, Will, você acha que o movimento de Mercedes, de se aproximar da Williams, já tem a ver com o fato de talvez precisar do Russell já pra essa temporada? Na verdade, a Mercedes já tem uma aproximação, assim, eu não sei qual é a aproximação, na verdade, que você tá querendo dizer, porque a Williams e a Mercedes, elas têm uma relação comercial, né? Ou seja, a Mercedes fornece motores pra Williams, e dá até algum desconto, em troca de colocar o Russell lá, que é um piloto da Mercedes, pra pilotar o carro. E, enfim, se o Russell vai ou não, vai ou não, entrar na Mercedes na vaga do Hamilton, eu falei sobre isso num podcast, eu, sinceramente, não acredito, que vão deixar um heptacampeão fora da Fórmula 1. Inclusive, hoje, aí saiu uma notícia, né, de que um patrocinador, um acionista da Mercedes, ali, tá disposto, realmente, a arcar, ali, com boa parte desse valor que o Hamilton tá pedindo, que não se sabe ainda ao certo, né? Uns falam em 40 milhões, hoje já também saiu uma informação que era 45 milhões de euros. Enfim, eu acho que vai acabar se acertando, talvez o Hamilton ceda um pouco, ou talvez, né, patrocinadores, parceiros, acionistas, né, empresas, empresas acionistas, ou patrocinadores, estejam dispostos a pagar esse valor que o Hamilton tá pedindo, que eu acho justo, né, o cara ganhou sete campeonatos, né, enfim, ele tá no direito dele de pedir o que ele acha que merece ganhar, e eu acredito que vão pagar, porque eu acho que seria um absurdo um piloto do nível do Hamilton ficar fora da Fórmula 1, por conta de questões financeiras, mesmo que ele tenha que ceder, mas, enfim, esperamos aí cenas dos próximos capítulos. Certo, pessoal? Então, esse foi o comentando comentários, queria agradecer a todos vocês aí que deixam comentários, então, sempre deixem comentários aqui nos nossos vídeos, se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perder nenhum vídeo, e é isso aí, muito obrigado, até o próximo, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho